Música 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 Quem está animado levantando o caralho aí? Cadê aquele que vem bem forte? A gente está fazendo aqui. Quem levanta ele e bater ele com falta de disposição para o barulho? Ah, meu Deus! Solta a tira! Ele melhora muito. A gente é saltado da gravidade. A gente chega aí. Resta... A gente chega lá! Alguém? Vão pra lá! Vantar! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?